Pelo quinto mês consecutivo, a geração de empregos no país superou o número de demissões. O saldo no mês passado ficou positivo em mais de 121 mil postos de trabalho, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged. Comércio e serviços foram os destaques. Pedro abriu essa chocolateria no final de agosto em um shopping de Brasília. Contratou cinco funcionários e está avaliando a contratação de mais um. O movimento, graças a Deus, está melhorando, todo dia está crescendo, a gente está indo em um caminho positivo e a sexta pessoa já está fazendo falta aqui dentro. Assim como o Pedro, outros empresários estão apostando na recuperação da economia e investindo na geração de empregos. É o que mostram os números de agosto do Caged. De um lado, 1 milhão, 261 mil pessoas foram demitidas em agosto. Do outro, 1 milhão, 382 mil foram contratadas, gerando saldo positivo de 121 mil, 387 postos de trabalho com carteira assinada. Já no acumulado do ano, o saldo positivo ultrapassa 590 mil empregos formais, 1,5% maior que no mesmo período do ano passado. Foi o quinto mês consecutivo em que a geração de empregos no país superou o número de demissões e o melhor resultado para agosto desde 2013. Seis dos oito ramos da atividade econômica pesquisados tiveram resultado positivo na criação de postos de trabalho em todas as regiões do país, com destaque para o setor de serviços e o comércio. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o resultado para o mês e destacou que a geração de empregos com carteira assinada representa recuperação na economia.